Regime Lula se complica, a rachadura que pode ser o fim do lulismo. Vamos falar do que está acontecendo no Brasil hoje. Nós temos aí controle de volta na CPI do MST. Tomamos o controle. O que está acontecendo ali? O Lula comprou o Centrão ou o Centrão que comprou o Lula? Vamos explicar isso para você. E também temos aí várias greves municipais. Quer dizer, se arrependeram já? Estão sentindo falta do Bolsonaro? Vamos falar de tudo isso que está acontecendo hoje no nosso Brasil e também aqui nos Estados Unidos. Com o presidente Donald Trump, já tem data marcada para ele comparecer em corte. Também temos aqui uma pesquisa que mostra que o Biden está derretendo. Tudo isso fica ligado aí em 22 minutos. Nós vamos passar tudo isso para você, para que você entenda o que realmente está acontecendo nesse Brasil. Vai lá? Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Dá essa força para a gente aí. Compartilhe esse vídeo em todos os grupos aí de WhatsApp, Telegram. Vamos chegar ao máximo de pessoas possível. E lembrando a você que são 22 minutos. Esse é o nosso propósito. Vamos entrar direto ao assunto sem muito lero-lero, né? Aqui, olha só o que está acontecendo aqui. Vou tentar aqui, pegar aqui para você ver. Oposição retorna maioria na CPI do MST. Sem definição da reforma ministerial por parte do presidente Luiz Inácio, o Lulinha, partidos como PP e Republicanos trocam seus integrantes da comissão parlamentar de inquérito, do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Com a dança das cadeiras na CPI do MST, a oposição voltou a ter a maioria dentro do colegiado. E a expectativa é de que o relator deputado Ricardo Salles... Olha só, pessoal. Olha só uma grande novidade. Quer dizer, agora que nós temos a maioria, o relatório será feito pelo Salles, obviamente, e agora esse relatório vai passar e nós teremos aí... Serão intimados vários petistas. Vários petistas serão intimados. Isso aqui você pode falar, mas Fábio, o Lula não vai ser preso. Na hora H, o Lula, ele dá uma de João sem braço, faz dessas pessoas como boi de piranha para que elas sejam consumidas e ele faz de corpo mole, ele tinha o corpo fora. O Lula pode até fazer isso, mas o fato é que você vê que o povo... Pessoal, você tem que entender. Nós temos narrativas sendo criadas pelo Lula. Então, as narrativas que são criadas pelo Lula precisam ser derrubadas. Ou seja, a população brasileira, muitas pessoas que não gostam de política, muitas pessoas que não entendem de política, eles estão recebendo a narrativa pró-Lula. Que tudo é maravilhoso, esse governo é sensacional. Agora, essa narrativa nova, que muitos petistas podem acabar sendo presos, isso muda a percepção do inocente. O inocente, ele tem a percepção mudada com isso. Então, essa é a importância. A importância... Você sabe que eles estão envolvidos. Eu sei que eles estão envolvidos. Mas o seu vizinho que fica focado na Globo, entendeu? A sua vizinha que fica focada na Globo. Essas pessoas aí serão alcançadas alcançadas, e aí eles poderão despertar desse negócio de zumbi que eles vivem. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Fábio, explica para a gente o que está acontecendo. Então, eu venho falando para vocês, não é de hoje, que se você quiser entender o Brasil de uma forma bem simples, você coloca os conservadores, eu e você, as pessoas de direita raiz, você tem no meio a direita limpinha, a esquerda limpinha, o centrão, o establishment, os globalistas, você pode usar todos esses no meio. E do outro lado, você tem a gangue dos comunistas, Lula e companhia. Então, você divide o Brasil em três. Então, quem nós temos hoje como presidente? O Lula. Então, o governo está na mão dos comunistas. Mas o Estado, ele está na mão de quem? A maioria no Congresso, a maioria no Senado, que são esse pessoal do centrão. Direita limpinha, a esquerda limpinha, essa galera. Aí, as pessoas falam assim, mas Fábio, eu não acredito mais em nada, nada mais, porque Lula comprou todo mundo. E eu venho falando para vocês há meses, que não é que Lula comprou todo mundo. Não é que o centrão está na mão do Lula. Na verdade, o Lula está na mão do centrão. Aqui você vê, por exemplo, que o Lira, que só vai ficar na presidência até o começo do ano que vem, porque aí termina, quer dizer, o final do ano que vem. Então, o que acontece? Ele tem todo o poder. E quando ele sair, eles querem colocar outro do centrão, que vai continuar com o poder. Então, você tem que entender que essas pessoas lutam pelo poder. E ele não vai passar o poder para o Lula. Não vai. Então, o objetivo deles é bater no Lula e também bater no Bolsonaro. É como eu venho falando para vocês. Se você observar tudo o que está no Congresso, o que está na Câmara, o que está no Senado, as coisas que passam são coisas pró-centrão, pró-establishment, pró-globalismo. As coisas pró-comunismo não passam. Esses deputados não votam a favor. Por isso que eu provo a você que o Lula não tem o centrão em seu bolso. Tanto é que... O que está que eu estou dizendo? Eles, como viram que o Lula não está respeitando as normas, então eles foram para cima do Lula. Então, agora que o Lula estava viajando aí, gastando o nosso dinheiro com hotéis de 200 mil, o que acontece? Aí, o Lira conseguiu ali, de repente, se aproximar ao Alckmin, que também faz parte da direita limpinha, faz parte do centrão, e ele bolou isso aí. Vamos machucar o Lula. Vamos para cima do Lula. E aí você tem agora um MST com a maioria oposição ao governo, e certamente alguns petistas poderão ser presos, o que vai ser muito interessante a gente assistir isso. E aqui nós temos mais. Olha só. Olha isso aqui, pessoal. Esse aqui é o famoso momento da pipoca, né? 145 prefeitos de todas as regiões do estado do Maranhão, onde decidimos que no dia 30 de agosto nós iremos paralisar serviços de todas as prefeituras do estado do Maranhão. Uma mobilização que está sendo feita em todo o Nordeste. Isso devido à queda do FPM, e isso está fazendo com que os municípios sofram para poder manter com as políticas públicas essenciais, seja na área da saúde, da educação, da infraestrutura. Então, os prefeitos maranhenses, junto aqui da Federação dos Municípios do estado do Maranhão, estão 100% mobilizados com o movimento municipalista, onde no dia 30, repito, nós iremos paralisar... Vou botar aqui um pouquinho mais, porque eu estava na frente ali, para você ouvir no começo. Escuta o começo. Olha, vamos lá. 145 prefeitos de todas as regiões... 145 prefeitos de todas as regiões vão parar. Então, você vê que nós já vimos áudios, já colocamos áudios aqui de prefeitos da Bahia, prefeitos de vários outros estados, e todos ali do Nordeste, Norte e Nordeste, que a grande maioria votaram o Lula, que são muitos deles de esquerda, os governadores desses estados são todos ligados ao Lula, e o que acontece? Nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo uma rachadura dentro do PT. Uma rachadura dentro da esquerda. E isso pode acabar com a esquerda. Qual o nosso papel? Nosso papel é comer pipoca. O nosso papel é torcer para a briga. Eu quero mais que eles briguem. Eu quero mais que eles façam mais greves. Eu quero mais que eles entendam que, para lutar pelo povo... Porque vários desses prefeitos estão com saudade do Bolsonaro. E vários deles já falaram que, na época do Bolsonaro, nós recebíamos o que era do para a gente. Mas agora, com o Lula, e vários deles, eu repito, eles dizem, nós votamos para você, Lula. Nós votamos para você. O nosso Estado votou para você. A nossa cidade, o nosso município votou para você. E a gente agora está se ferrando. Na época do Bolsonaro, estava muito melhor. Conto para ele, vocês contam. Na época do Bolsonaro, estava melhor para todos. E aquela coisa, eu não sei se você conhece algum petista, mas os petistas começam a caça do unicórnio. Sabe o que é o unicórnio? É aquele animal, né? Que ninguém nunca viu. O unicórnio é a economia que está funcionando. Então, o petista agora, ele faz aquela matemática, tipo aquela da inflação, que você pega os meses que o Bolsonaro ainda estava na presidência e você agrega os meses do Lula e você mostra uma inflação mais baixa. Esse é o unicórnio. Quer dizer, eles querem encontrar algo que diz que o governo Lula não está sendo um colapso. Então, eles buscam o unicórnio. A procura de unicórnio para tentar convencer os petistas que já estão chutando balde. A busca do unicórnio é o que está acontecendo. que sobrou para o petista agora. Eles vão começar a procurar matérias, vão começar a abrir blogs e escrever o que eles acham e dizer que são especialistas, porque esses são os unicórnios que estão aparecendo hoje por aí. Podridão desse governo, né? Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Então, está aí. A oposição agora é maioria. Aí o Lula faz o seguinte. O governo Lula quer fazer acordo com o governo de São Paulo para agradar Tarcísio e o republicano. Aqui você vê a grande jogada do presidente Bolsonaro. Tenho certeza que o Bolsonaro tem a mão aqui. O presidente Bolsonaro deve, por uma maneira estratégica, ter pedido para que o Tarcísio fosse para, por exemplo, esse, esse partido. Por que a pergunta é por que o Bolsonaro está no PL e o Tarcísio nos republicanos? Por quê? Porque o Tarcísio sendo a grande força dos republicanos, o Tarcísio vira um leverage do Bolsonaro, um leverage do bolsonarismo, uma vantagem, um trunfo. Porque se o republicano quiser se aproximar o Lula e abraçar o Lula, o Tarcísio sai. Saindo, o republicano perde toda a relevância política. É, essa é a visão. Então, o Lula, ele tenta se aproximar. Só que não tem como se aproximar, porque o Tarcísio não vai se aproximar ao Lula. Então, o que acontece? O que acontece é que o republicano ele fica do lado do Tarcísio. Porque se apoiar o Lula, o Tarcísio está fora. Então, é uma jogada muito interessante que o Bolsonaro faz aqui nessa questão. Vamos continuar aí. Zanin não prometeu ser progressista. Vocês que não prestaram atenção na sabatina, diz comentarista da Globo News. E, pessoal, a gente tem que entender o que eu venho explicando para as pessoas. é uma das coisas mais difíceis para explicar para o povo do Brasil. Quando é que as duas coisas estão certas? Por exemplo, duas coisas, mesmo elas sendo... Por exemplo, o Zanin. O Zanin é uma escolha do Lula. Sim. O Zanin, na minha opinião, de acordo com o que necessita para ser um ministro da Suprema Corte, ele não está qualificado. Eu queria um juiz de verdade. Então, isso é uma verdade. Agora, também é verdade que, mesmo escolhido pelo Lula, mesmo não tendo as qualificações de um juiz, ele tem feito um bom trabalho e toda a sua história, ele nunca mostrou ser um progressista. As pessoas têm que entender isso. Mas, Fábio, ele ajudou o Lula. isso não tem nada que ver uma coisa com a outra. Não tem. Agora, não quer dizer que o Zanin vai votar para tudo que você gosta. Por exemplo, nós divergimos de votos. O Tarcísio, ele foi a favor da tributação, na reforma tributária. Eu, cada vez que eu leio mais sobre a reforma tributária, eu começo também a ser a favor, a entender que essa reforma tributária não é boa, mas ela é menos pior do que a que a gente tinha. Eu começo a entender isso, começo a compreender isso, e essa reforma tributária vai passar. Apesar de que lá no Congresso, por exemplo, tiraram quase 40 bilhões na mão do Lula. Para você ver que o Congresso não está na mão do Lula. Várias pessoas vão no grupo de WhatsApp falar comigo, Fábio, nada vai funcionar, tudo que Lula quer passa no Congresso. Não passa, sai dessa narrativa, isso é mentira, não passa. E agora passou essa reforma tributária que eu digo para você que na minha opinião ela é menos pior do que a que nós tínhamos e eles cortaram 40 bilhões. Ou seja, estão fazendo um trabalho muito bom de vez em quando. Então, as duas coisas podem ser verdade. Agora, o Zanin, ele tem votado, olha só, as últimas votações do Zanin. Aqui, olha aqui. Olha aqui. Uma ala petista diz que Zanin está decepcionando com sua postura. Em menos de um mês como ministro, o ex-advogado do presidente, olha aqui, voltou para derrubar impedimento de juízes que julga porte cujo escritório tem parente. Olha só, cara. Como que você não vai concordar com o Zanin? Os outros ali que se dizem juízes votaram para ter o direito de votar um parente. Porra, mano, imagina você julgando o seu parente. Só no Brasil você tem um juiz que pode julgar um caso de um parente do juiz. Como é que alguém vai ganhar um caso desse? Não, é impossível. Então, o Zanin votou contra. Não, parente não pode ser julgado pelo juiz. Foi o único, único contra a injúria e a população LGBT. O único. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque quem faz a lei, o Zanin aqui, ele está dizendo o seguinte, quem cria a lei é o judiciário, não somos nós. Nós estamos aqui para que a lei seja cumprida. Nós estamos aqui para interpretar a Constituição. Nós não fazemos leis, então ele votou contra. Não, olha, não reconheceu insignificância no furto de 100. Olha isso! Não há insignificância. Se você rouba 100 ou você rouba 200, não há insignificância. Aqui na Califórnia, eles criaram esse negócio de insignificância a 950 dólares. Lá nas cidades mais progressistas da Califórnia, virou uma bagunça. Todo dia, alguém roubando alguma coisa porque virou insignificante. Foi contra a descriminalização da maconha. voltou por tornar GCM em polícia municipal. Concordo também. Voltou contra reconhecimento de violação de direitos de indígena. Concordo com todos os votos dele. Agora, você pode estar aí e discordar. Não, Fábio, eu não gostei do voto da polícia municipal. Beleza, a gente pode discordar nisso. Beleza. Mas ele votou a favor e eu concordo com ele. Entendeu? Eu concordo com ele. Então, o que acontece? Ele tem sido nesses últimos dias todos os votos deles surpreendentes e votos que nós temos que aplaudir. Queira você ou não. Ah, mas foi o Lula que escolheu. O Bolsonaro escolheu o André Mendonça que votou para a prisão do Daniel Silveira. Nós sabemos que o Bolsonaro escolheu, mas nós vimos que a decisão dele foi completamente errada. O André Mendonça errou e errou feio. Então, nós temos que entender isso. E aqui o Zanin, ele acerta. Por isso que a esquerda está apavorada com ele. Olha aí, petistas querem interferência de Lula para o voto de Zanin sobre o marco temporal. Olha isso. Eles querem que o Lula vai interferir. Ou seja, isso aqui não é fascismo. É isso que eles fazem. É totalmente quebrando a lei. Mas eles fazem isso na cara de pau. é na cara de pau. Vamos lá. O voto de Cristiano Zanin sobre o marco temporal assombra a esquerda. Entendeu? Então, muitas pessoas acreditam que como ele está sendo um juiz, ou seja, não está votando por sua ideologia. Aí me vem os caras, não, Fábio, isso aí é um cavalo de Troy. Fábio, não, isso aí é para enganar os conservadores. Para que ele quer enganar os conservadores? Nós não temos nenhum poder de impeachmá-lo, nenhum poder de fazer nada contra ele. Então, cara, não tem nada a ver. As pessoas usam umas coisas que eu falo assim, meu Deus do céu, não tem nada a ver. O cara está simplesmente votando sem ideologia. E votar sem ideologia é isso. Às vezes você vai concordar, às vezes você vai discordar. mas você tem que olhar o voto do cara e ver se foi ideológico ou se foi uma questão técnica. Existem questões técnicas, não é nada que você possa fazer, é técnica. Ele não gosta, mas é técnica. Ele pode ser contra, mas é uma questão técnica. É isso que as pessoas têm que entender. E por isso que a esquerda está com tanta raiva dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. PF continua a saga por ilicitudes de Bolsonaro. Vamos ver se ele tem bens nos Estados Unidos. Vamos ver se ele tem bens na Lua. Vamos procurar em Marte. Vamos procurar com o Elon Musk para subir no foguete do Elon Musk para chegar lá na Lua e ver se Bolsonaro tem dinheiro escondido na Lua. Cara, não adianta. Pode procurar, não vão encontrar nada. Mas isso aqui é bom. Fábio, como é que é bom, Fábio? Eles estão procurando o Bolsonaro, revistando. O bom não é a revista. O bom não é o que eles estão fazendo. o bom é o sinal que passa. Hoje de manhã, quem é que está aqui e você assistiu hoje de manhã? Muito, muito bom o vídeo de hoje de manhã. Bota três mãozinhas aí. Foi muito bom. Uma matéria sensacional que mostra muita coisa. Isso aqui é bom no sentido que é o seguinte, se eles continuam buscar provas é porque eles não têm. Então não tem como prender o Bolsonaro. Ou seja, cada dia as pessoas, Fábio, não é possível, bomba, não sei o que. Pessoal, pessoal, todo dia é uma briga diferente. O dia terminou, amanhã começa outro dia. E amanhã nós temos que sobreviver mais um dia. É assim que o presidente Bolsonaro e a nossa luta é. É todo dia. Todo dia uma batalha. Então como eles estão procurando ainda é porque eles não têm. Se estão procurando, porque não têm. Se tivessem, já teriam prendido. Entendeu? Essa é jogada. Então por isso que eu digo que nesse lado é bom. PT vai tentar desmoralizar o Congresso e o STF devolvendo simbolicamente o mandato de Lula, de Dilma. Pessoal, muitas pessoas acreditam que a Dilma pode ser a candidata em 2026. E como o Brasil está sendo manipulado de uma forma animal, eu fico preocupado. Bolsonaro apresenta queixa crime contra o hacker. Parabéns, presidente. O hacker mentiu. O senhor tem todo o direito de processá-lo e que esse hacker prove, prove as coisas que ele falou. Porque nem a Globo conseguiu provar. Ninguém conseguiu provar. A Globo chegou e falou que na verdade não existem provas. Então se ele falou, ele tem que provar. E se não provar, ele tem que pagar. Desespero. Decisão do STF muda número de deputados federais e eles reagem. Então vamos fazer o censo novamente. Faz novamente. É isso mesmo. Nós precisamos torcer para essa briga. Que briguem mais. 487 milhões para Angola. Olha aí. As empresas que eram alvo da Lava Jato, agora mais uma vez com Lula, botando 487 milhões para Angola. A pergunta é, quanto é que fica no bolso? urgente. Macron diz que BRICS é um perigo para o mundo e Brasil está bem no meio do problema. Entenda. Eu vou fazer uma live sobre isso depois, tá bom? Vou explicar mais sobre isso talvez hoje à noite. Então fica ligado aí no nosso grupo de WhatsApp que hoje à noite a gente vai falar sobre isso. Isso aqui é muito interessante. Aqui, 22 minutos. Você participou mais uma vez de 22 minutos. Deus abençoe vocês que vocês têm um dia maravilhoso. vejo vocês hoje à noite sobre essa situação do Macron. Disse que BRICS é um perigo para o mundo e o Brasil está no meio desse problema. Tchau, tchau. Te vejo hoje à noite.